Eu tenho o prazer de receber aqui colunista do AgroLink, Fábio Lamônica, que é especialista em direito do agronegócio e vamos começar a nossa conversa falando sobre um tema que é bastante interessante por um lado, mas também preocupante, que é a questão das dívidas do produtor rural e especialmente o endividamento em função do seguro. Explica, dá um panorama para nós como é que está essa situação. Leonardo, essa questão do seguro rural, hoje praticamente a maioria dos produtores procuram fazer o seguro da lavoura, porque você colocar em risco toda a sua safra sem uma cobertura de seguro, é muito difícil você ficar dependendo do tempo, do clima, nem sempre vai te dar o resultado esperado. Então o seguro, que é um produto quase que indispensável hoje e não é barato, então o produtor espera que ele tenha aquela segurança de quando ele vier a colher, se por acaso tiver alguma frustração dentro daquelas condições contratadas, ele tem a cobertura do seguro. Acontece que é um contrato e às vezes acontece de quando ele precisa da cobertura, quando tem um sinistro, uma perda de safra por conta da seca, excesso de seco, então excesso de chuva, intempérito climático, ele pode vir então a ter a cobertura e aí esse valor da indenização cobriria o custeio dele, ele não teria esse prejuízo, ou pelo menos minimizaria o prejuízo. Acontece que nessa última safra nós tivemos uma peculiaridade, muitos produtores tiveram perda pelo excesso de chuva, então na hora da colheita, ele tinha uma produção boa e tal, mas na hora da colheita, pelo excesso de chuva, o grão apodreceu, principalmente o soja, apodreceu na lavoura. Então com esse grão na lavoura apodrecido gerou um pedido de sinistro, porque teria pelo menos um direito a uma cobertura e a seguradora então vai e leva o seu perito até a área e faz um laudo. Esse laudo, ele vai ter que dar um resultado, se ele vai ter direito a cobertura ou não. O que aconteceu nesse ano agora, nessa safra passada, isso nós estamos falando da safra 16, safra 15 e 16, que teve esse excesso de chuva. Nessa safra passada, o produtor, quando foi colher, a seguradora atestou o seguinte, em regra, que ele teve perda pela perda de qualidade do produto. Então teve muita chuva e tal, a seguradora falou, eu não vou poder cobrir, eu não vou poder te indenizar, porque o seu produto perdeu qualidade. E a nossa condição geral fala que não cobre indenização por perda de qualidade. Mas acontece que a perda de qualidade é quando você tem aquele produto e o produto tem um valor menor no mercado. E nesse caso, o grão apodreceu de tal forma que ele não teve valor de comércio. Então a cooperativa e as trades não recebiam esse produto. Como elas não recebiam, a perda foi total. Então nós geramos aqui uma discussão ali, será que tem direito a indenização ou não? Nós entendemos que tem direito por quê? Porque não foi perda de qualidade, foi perda total de produção. Perda de qualidade seria, por exemplo, se a soja tivesse um nível de proteína menor, tivesse um desenvolvimento mais fraco, ou então uma perda parcial, mas não é o caso. A perda de qualidade, a condição geral do seguro, ela não define especificamente, mas a perda de qualidade seria o quê? Por exemplo, grão avariado, podre ou ardido, num limite aceitável. E tem um padrão para isso. Por exemplo, até 40% de ardido avariado, é possível que a cooperativa receba o produto e comercialize esse produto com desconto. Perdeu a qualidade, mas eu vou receber o produto e vou te dar um desconto pelo valor do produto. Quando o produto tem uma quantidade de avariados e ardidos e podres maior do que 40%, nenhuma cooperativa recebe, porque ela não pode ser comercializada. Não pode. Por lei não pode ser comercializada e não tem valor comercial. Então é perda total. Se é perda total, a seguradora deve indenizar. Mas administrativamente ela não tem feito isso, infelizmente. Então o caminho é recorrer à justiça mesmo? Nesses casos, claro que tem que ser analisado caso a caso, mas ele tem essa opção de recorrer. E aí o detalhe é que, quando a seguradora dá negativa, fala eu não vou pagar essa indenização, ele tem um prazo de apenas um ano para poder recorrer, judicialmente. Se passar esse prazo, ele não tem direito mais, ele não pode entrar com a ação. E nesses casos, então, até seria arriscado, por exemplo, pedir uma reconsideração da seguradora? Ele pode pedir a reconsideração, mas esse pedido de reconsideração não vai influir nesse prazo que ele tem para entrar judicialmente. Ou seja, ela pode até analisar durante um tempo, é se considerar a decisão, mas o prazo para ele entrar com a ação é de um ano da negativa inicial. E se ele não fizer isso, ele perde o direito de entrar com a ação. E esse é realmente, como nós tínhamos comentado no início, um tema importante. Porque em países desenvolvidos, o seguro é forte, é confiável e ele atende o produtor rural, ele já conta com isso. Ele pode, inclusive, trabalhar a questão de preço baseado nisso. E o Brasil precisa caminhar nesse sentido, com segurança jurídica. Exatamente. Nós temos evoluído bastante já, nos últimos tempos. As condições gerais têm se adequado à necessidade do produtor. Até mesmo com seguro de garantia de renda também, que tem sido feito alguns testes para ver se aperfeiçoou, como nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, que tem essa cobertura. Então tem muito para evoluir, mas ele tem que atender a necessidade do produtor, não só da seguradora. E para isso, o agricultor precisa procurar os seus direitos quando for o caso. Fábio, muito obrigado por dividir teu conhecimento aqui com os produtores do AgroLink. Eu agradeço, fico à disposição. Obrigado.